Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria É meu culto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou um céu apaixonado De alma transparente De um outro alucinado Bem consequente De um caso complicado de se entender É o amor Te feche com minha cabeça e me deixe assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Eu não vou descansar o meu coração Tive uma base forte da minha paixão Seja o que me quer que além de nada seja o seu Eu não vou negar, percebe o doce meu Meu pedacinho de céu, ai eu não vou, ai eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria, meu pano de fadas, minha fantasia Alguém se eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado de alma transparente O amor será do meio inconsequente Um prazo complicado, eu disse, ei, tenho eu Meu amor, te feche com a minha cabeça e me deixa assim Mas eu pensar em você, esquecer de mim De caso eu esquecer que a vida é feita pra viver Meu amor, meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Vejam aceitar de oração Um sincero e cordial Boa noite do Zezé de Camargo Boa noite do Luciano Boa noite do Zezé de Camargo Boa noite do Zezé de Camargo Boa noite do Zezé de Camargo A vida é nada a ser, você